E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Eu tô de boa, você tá de boa? Meu Deus, você tá de boa mesmo, porque você já começou o vídeo com essa vozinha, hein? Eu ia te contar, hein? Eu tô de boa! Bom galera, hoje eu tô aqui com a minha amiga Letícia, a nossa amiga Letícia Azevedo tá aqui junto comigo hoje pra gente pegar e fazer um desafio aqui, ó, na nossa piscina. Afinal, já faz muito tempo que eu não trago um vídeo aqui na piscina no canal, né? Andou esfriando esse dia, hein? Vamos ver o jeito que tá a água falando nisso. Deve tá muito gelada. Não quero nem ver. É, até que não tá tanto, viu? Isso já esteve pior. É, não quero nem ver porque... Para! Chato, pacote. Tá gelada? Não, nem vem. Tá de boa, a água tá top. E hoje, tipo, não é porque a água tá um pouco fresca que a gente não vai fazer esse desafio. Eu trouxe a Letícia aqui porque eu tenho o seguinte desafio pra ela. Hoje, Letícia, o negócio é o seguinte. A gente tá aqui lá na piscina e a gente vai entrar na piscina de roupa. Só isso? Já entrou na piscina de roupa? Já. Já? Já. Aquele dia que eu te joguei, né? É, aquele dia, aquele outro dia. É normal. Mas calma, que o negócio é o seguinte. A gente vai entrar dentro da piscina e quem tirar a roupa mais rápido vai ganhar o desafio de hoje. O negócio aqui é o seguinte. Você tá aqui, ó, de tênis, eu tô de tênis. Shorts, camiseta, camiseta. A gente vai entrar ali dentro. Preto, preto. Vai ter... Isso. Preto, preto, vermelho, vermelho. Isso, isso mesmo. Vai ter que entrar ali, ó. Vai ter que tirar os shorts. Vai ter que tirar a camiseta. Vai ter que tirar o tênis. Vai ter que tirar a meia. E vai ter que sair sem a roupa. Tá pelada? Não, não, não. Não, não precisa ficar... Ah, tá bom. O negócio não é ficar sem roupa. É tirar a roupa de cima, né? Tipo, ficar com a parte que você entrar na piscina. E vai ganhar quem fizer isso mais rápido. Eu não sei quanto tempo dá pra fazer isso aí. Eu, sinceramente, eu nunca fiz esse teste. Tipo, eu já entrei na piscina de roupa. Mas eu nunca tirei a roupa dentro da piscina. Então eu não sei se isso é rápido ou se demora. O que você acha? Você acha que demora? Depende, né? Depende do que, Letícia? Agilidade de cada um. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É, vai depender muito da agilidade aí pra tirar a roupa. Bom, vamos ver se vai dar certo. Vamos começar isso aqui só lembrando de uma coisa. Pra você aí que não é inscrito ainda no canal, não esquece de se inscrever aqui. Porque todo dia tá saindo vídeo novo. 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Tá trabalhando muito esse menino, que orgulho. Então é muito importante que você tá inscrito também, tá com o sininho que vai bem. Olá, Rob, viu? É bom mesmo. Você acha que eu vou querer perder algum vídeo seu mais? Se inscreve e ativa o sininho. E também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, ó, que tá aparecendo aqui na tela, beleza? Bom, agora, meu amigo, vamos começar isso aqui? Vamos! Que eu vou ganhar. Eu tô sentindo o cheirinho de quem ganhou. Quero só ver, quero só ver. Quero ver se você vai conseguir mesmo. Porque falar é fácil. Olha pra minha cara. Mas na hora de cumprir aqui, ó. Então tá, então. Então é o seguinte, já vou aumentar. Não. Não, não quer entrar? Não começa não. Eu vou entrar do meu jeitinho de vagarzinho. E você não vem. Ô, Jack. Quase matou o Jack. O Jack tá louco. Quando é eu, é o Jack que sofre. Meu Deus do céu. Tá pronta, então? Tô pronta. Tá pronta. Você começa primeiro. Vamos, Jack. Quer entrar na piscina? Mano, eu começo? Para, água do gelado, meu bem. Ah, não, para. Pera, pera, pera. Vamos resolver isso aí. Cavaleiro. Não. Vamos resolver, vamos resolver. Ai, Davi. Vamos resolver no para o ímpar. Tô até com medo dele me jogar, então eu já vou ficar bem assim. Par. Calma. Dá uma segurada? Para o ímpar, hein. Eu sou par. Ah, já? Ímpar, né? Só que me sobrou fazer o quê? Então vai. Ganhei. Ganhei. Ah, não, para. Sério. Vamos fazer melhor de três, vai. Ah, melhor de três? Sim, com certeza. Só porque eu ganhei a primeira? Sim. Meu Deus, então vamos, vai. Melhor de três. Vai. Você fica maneiro, meu. É só deixar ele ir lá. Tá, agora eu sou ímpar. Ai, meu Deus, que função. Mas vai. Não, mas tá num desafio aqui, não tem dessa de cavaleirismo, entendeu? Ah, tá bom. Não vai molhar aqui. Vai entrar. Então vai. Vai. Tá ímpar, né? Vai de novo. Ganhei de novo. Não, melhor de três, já ganhei duas. Não tem mais como você ganhar de mim. Mas, ó, eu vou ser bonzinho e eu vou começar. Mentira. Hallelujah. Bom, deixa eu guardar meu celular ali e vamos entrar. É, já. Já vou ter que entrar de uma vez, né, desse jeito. Tá enrolando muito. Tá enrolando demais. Meu, essa água deve estar, ó. Uma bosta. Ó, eu vou primeiro. Mas você não acostuma não, tá? Esse de cavaleirismo aí. O que foi? Tá comendo os mosquitos, hein? É, infelizmente. Mano, é sério. Eu nunca fiz esse negócio antes. E tipo, ó o jeito que eu tô, tô mó seco, velho. Que merda, hein? Se minha mãe vê esse vídeo, ela briga comigo. Ela fala, você entrou de roupa na piscina? Você tá louco, Mike? Vai, Mike. Deixa eu dar uma ajudinha. Ai, que filha de mamãe. Já sabia o que eu ia fazer aí. Já se segurou aí, né? Mano do céu, eu tô com medinho de entrar no salto. Vocês não fazem ideia. Ô, Jack, o que você tá aprontando, filho? Para de comer a câmera, cachorro. Levem o Jack daqui. Isso, o Jack foi expulso do duelo. Sério, mano. Jack, tipo, você tá brincando na piscina, ele vai querer pular. E como já é um finalzinho de tarde e tal, eu e a Letícia vai tomar um banho ali, beleza. Mas o Jack, mano, é perigoso o Jackzinho ficar doente e a gente não quer que isso aconteça, não é mesmo? Bom, vamos entrar. Pô, meu Deus do céu. Caramba. Vai, queridinho. Você tá achando o quê? Que você não vai entrar? Lógico que eu vou. Moei a bunda. Moei a bunda. Mano do céu, a água tá gelada, velho. Entra com tudo que é mais fácil. A água tá gelada. Juro, é mais fácil. Não, para. Vem comer. Não começa. Vai logo. Essa é a minha vez. Tá gelada. Quem mandou você? Tá gostosa, filho? Tá? Sabe o que que é? É que eu tô corpo quente. Ah, entendi. Tá. Meu Deus. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Vocês vão... Toma no metrô aí. Porque, Letícia, você vai perder isso aqui. Tá, Letícia, é que você não entrou aqui dentro, você vai entrar. Tá bom. Então tá, ó. Um, dois, três e foi. Perdeu. Perdeu. Ah, eu tô sentindo o cheirinho desse sucesso. Não, já tem mim mesmo que eu tenho aqui. Faz um... Olha, o Max seduzindo pra vocês, gente. Ah, o Max, tem que tirar o chatinho do vestido. Mas esse shorts é de banho. Ah, ah, tem que ficar de cueca. Esse shorts aqui eu coloquei pra entrar na piscina. Esse shorts é de banho, eu não vou ficar de cuequinha aqui. Então tá bom. Zerou aí já. Quanto tempo? Oh, a barriguinha tá diminuindo. 30 segundos, Letícia. Letícia. O quê? Vai que é a sua vez. Ai, Deus. Ai, Deus. Agora já? Aqui? Você acha que você vai ganhar do midingo da XJ, Letícia? Nossa, que lindo que você tá. E é isso? Que bonito. Dá um trocadinho pro mim. Nossa, tá ótimo. Faz quanto tempo você não lava essa roupa? Xanas, hein? É, né? Dá pra perceber. Ah, foi uns dois anos. Pss, voltou as mosquitinhas lá. Não desconversa não, Letícia. Vamos pra piscina, Letícia. Ai, mãe, que sério. Não, deixa que eu entro devagar. Eu acho que se você for entrar de uma vez é mais gostoso. Não, deixa que eu entro. É mais gostoso? Ai, Deus. A piscina tá muito gelada. Você não faz ideia. Ai, tá muito gelada. Caraca, tá muito gelada. Eu vou te matar. Socorro. Ai, tá muito gelada. Deve ter entrado mais cedo. Nossa. Meu pai. Vou virar uma pedra de gelo. Tá gelada, mãe. Que do céu. Dá um mergulho. Você não dá um mergulho. Ai, que mergulho. Dá um mergulhinho. Ai, gente. Eu vou chegar logo. Espera só um pouquinho. Não, você tem que avisar pra não cronometrar. Tá. No já. Não, você tá desamarrando. Por que você tá desamarrando? Não, não vale não, hein. Não, eu só desamarrei. Eu não tirei roupa. Não, pode pra lá. Você tá desamarrando. Você tá agilizando o processo já. Lógico que não. Eu desamarrei o negócio aqui, ó. Tá roubando. Vem, vem. Vou começar. No já. Já. Começa. Foi. O que você me... O que você me... Ai. Já cansei. Ai, que caceta. Olha o que isso. Pera, tô tentando. Você acha o quê? Meu short é apertado. Você tira o short com essa bunda gigante sua. Nossa, não vou conseguir nunca, gente. Tá muito apertado. Não vai? Não vou conseguir. Vou ganhar. Vou ganhar. Opa, eu vou de cada vez, hein. Ai, meu Deus. Vai lá. Vai que você consegue. Ai. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, amor. Enrola a sua maturna aí. Ai, meu pai. Nossa, eu tinha que sair de sério. Tirei. Vai que você tem que sair da piscina ainda. Ai, não me tira. Vai que você ainda tem que sair da piscina. Ai. Um, dois, três e foi. Quanto tempo? 52. Frio. Vai moer a minha roupa do rendinho. É muito frio. Ó, sabe quanto tempo você fez? 52. 52 segundos. Se f***. Mas posso falar uma coisa? É culpa dos meus shorts. Culpa dos seus shorts. Você até desenrolou o negócio antes, Letícia. Não, e outra coisa, você não tirou o seu shortinho, né? Será que eu tirei? Porque esse short aqui é o de banho. Você tirou alguns shorts? Esse aqui, ó. Ai, caraca. Não, meu, sabe o que é? É porque eu tava de... Não, eu tava de short jeans, gente. Pra tirar um short jeans assim, ó. É um sacrifício pra colocar também. Mulheres entendem. Como que é? Então dá um desconto. Ó, o negócio é o seguinte. No vídeo de hoje, quem ganhou, fui eu. Então, galera, eu vou pensar numa penalidade pra ela. Bem, bem top. Pra ela que perdeu, como eu ganhei, não tem nenhum prêmio. Mas, já que, tipo assim, que eu ganhei e a Letícia perdeu, como tá muito frio hoje, eu vou deixar pra Letícia ter a oportunidade dela de, quem sabe, virar o jogo contra mim, outro dia. Porque, mano, hoje não dá. Tipo, já tá ficando tarde. A gente tem que entrar nessa piscina aí, tipo, duas horas da tarde, que é o horário que o solzão tá bem forte. Agora já não tem tanto sol e tá bem frio. Frio, eu tô tremendo. Acho que eu virei um cubinho de gelo. Sei, sério. E os órgãos já devem estar congelados. Deve estar, tipo, uns 5 graus ali dentro da piscina, mano. Deve estar muito frio. Nossa, o Mike, você deve estar fedendo mesmo, viu? Essa roupa, mano. É, tô vendo mesmo. Os mosquitinhos, tudo em volta dele. Por que esse mosquitinho tá vindo em mim? Por que? Porque tá fedendo. Sabe por que eu tô com a roupa do mendigo? E bom, galera, o negócio é o seguinte, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, carimba o dedo no like. Vamos deixar o like com força, beleza? Bom, vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo que tá acompanhando e até a próxima. E é nóis, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho